E aí meus amigos do canal Força Natural Mais um conteúdo top pra vocês aqui Nós estamos trafegando agora na região aqui da Via Expressa Avenida Menino Marcelo Em direção Em direção ao bairro Farol Que é lá onde a gente faz o nosso trabalho Então como todo mundo sabe A gente faz uns videozinhos Se deslocando pelas ruas da cidade De casa pro trabalho, do trabalho pra casa E aí a gente abre um conteúdo pra vocês Vamos interagindo por aqui Mostrando aí que o tempo hoje tá nublado A promessa de fortes pancadas de chuva pra hoje, amanhã e domingo Em Alagoas Todo mundo já tá de olho aí Já começou a dar bastante trovoada lá pra Pra região A Grécia, Sertão E até mesmo na região do Baixo São Francisco E a gente tá aqui acompanhando, né De olho E nesse momento a gente tá trafegando aqui pela Avenida Menino Marcelo Que é a famosa Via Expressa Tá certo? Então tamo juntos Vamos que vamos Vamos descer Vamos em direção ao farol O trânsito tá meio travado Mas é mais por conta É... Dos veículos, né? Que às vezes tem muito espaço na frente Mas não consegue adiantar E quando a gente, ó Olha o espaço que tá lá na frente Tá vendo? Então às vezes não é nem o trânsito É as pessoas que trafegam, né? Pelas avenidas que deixam o trânsito mais lento Aí a gente distanciou bastante Então é isso Estamos aí caminhando aí Trafegando, na verdade É... Pra o trabalho E como sempre A gente grava uns conteúdozinhos Pra vocês aí Tá certo? Então esse dia Tô meio derrubado Uma gripezinha Começou com a... Uma garganta É... Quando eu saí do plantão Do último plantão Ontem de ontem É... Ontem passei dia de descanso derrubado Hoje É... Aliás, antes de ontem De dia de descanso Passei derrubado Ontem dia de folga Também passei Meio quebrado Aí hoje é dia de voltar ao trabalho Tô me recuperando Né? Mas ainda tô Com o corpo mole ainda E... Essa gripezinha que tá dando aí Todo mundo, né? Mas vamos embora Prevenir aí Usar máscara Fazer a proteção Ideal E... E a luta Como vocês estão vendo O tempo tá todo nublado Tá tudo fechado É... Dá pra vocês perceberem E... E... E a expectativa aí É que Caia um toró Aí mais tarde Como a gente chama aqui, né? Vamos torcer que se essa chuva Vim, ela não venha Trazendo... Trazendo... É... Desabrigado, né? Derrubando o caso Essas coisas Que geralmente Quando a chuva é muito intensa, né? Ocorre algumas coisas Que não... Foge do controle Então vamos torcer Pedir a Deus que Chuva é boa, né? Mas Se Deus quiser Ela venha Moderada E que possa atender A necessidade Do campo A necessidade Da cidade Como reservatório De água Pra o consumo É... E... Água é renovação Água é vida É sempre bem-vinda Agora a gente Pede sempre a Deus Que... Modere Essa queda D'água aí Pra... Pra não causar Pra não causar É... Desastres Ambientais Não é verdade? Então vamos descendo O trânsito tá bom Tá vendo? Eu não disse que o trânsito Não tinha problema O problema Às vezes são as pessoas Que fazem Né? O trânsito fica ruim Puxa nada Você andar na velocidade Da via 50, 60 km Tá aqui, ó Essa velocidade aqui Você consegue Deixar o trânsito Bom, rápido Pra todo mundo Agora você anda Feito uma tartaruga No trânsito Aí atrasa você Atrasa quem tá No trânsito Querendo Resolver alguma coisa Ou tão indo Pro trabalho A gente já passa Uma hora Praticamente Fora de casa No trânsito Né? Na verdade São quase duas horas É uma pra ir E uma hora Pra voltar Aí Se a gente Pega um trânsito Ruim Aí é pior ainda Né? A gente vai passar Três horas no trânsito Né? Ou seja Quem dá Seis horas De plantão Né? É... Passa metade Do tempo Se deslocando De casa Pro trabalho E do trabalho Pra casa Já estamos aqui De a vida Com essa descida Maravilha, né? O negócio Aperta É lá O negócio Aperta Sabe aonde? Lá no... O negócio Aperta Lá no... Na praça Centenário Quando o negócio Fica Estranho Estranho Por conta Das áreas Escolar Agora tá Escurecendo É possível Que vai dar Uma quedazinha D'água Em breve E vamos embora Sinal aberto Esse pedacinho Sempre tá dando Umas travadas Aqui Às vezes É por conta De uns caminhões Que entram Ali no... Ali na frente Tem uma... Um armazém E às vezes Entra caminhão Aí na manobra Carreta Principalmente Durante a manobra Pra botar o carro Dentro da garagem Aí na... No armazém Aí Dá aquela travadinha Mas é rápido Os caras colocam rápido E aí já abre espaço Mas no geral Tá ficando um trânsitozinho Aqui que... É porque aqui também Cai todo o trânsito Da... Todo o trânsito Da... Da via expressa Cai aqui E todo o trânsito Que... Das pessoas que vem também Do barro duro ali Também cai aqui Acaba que... Enche de carro Dessa região Já estamos chegando Aqui na conexão Barro duro Gruta Vamos estar Descendo a ladeirinha Aí que emenda O barro duro Com a gruta Aqui começa A conexão Barro duro Gruta Aqui ó A ladeirinha Que faz A ligação Eu tenho vários Vídeos Né Pessoal É... Da nossa... Da nossa viagem Por aqui Do nosso Caminho Para o trabalho Por aqui Mas... A galera Gosta de ver Movimentação Gosta de ver Passeio Então tá aí Mais um videozinho Para vocês E vamos embora Já estamos na Avenida Rotary No início aqui da... No final da Avenida Rotary O início é lá na frente Na Fernanda de Lima É... Na verdade Aqui é o início Porque os números Os números É... Da rua Começa Aqui Ele sobe Os números vão subindo Nessa direção Daqui pra lá Ou seja O início da rua É aqui E o final É lá Maravilha Tá aí Avenida Rotary Bastante movimentada Hoje E o tempo Fechando E o tempo Fechando O tempo Tá ficando Escuro Vamos embora É provável Que lá pra cima Pra região do tabuleiro Já tá dando uma chuvinha Tá bem escuro Pra lá As nuvens Estão se acumulando Geralmente é assim Acumula 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 Depois quando fecha tudo Aí o temporal cai Você que tá com a gente Saiba que você conhece Maceió Por dentro Quem vem aqui No canal Força Natural Conhece Maceió Por dentro Que é uma cidade Que É... As pessoas Geralmente Como é turística O pessoal mostra Mais os pontos Turísticos E a gente gosta De mostrar Maceió No seu dia a dia Né Seu trânsito Suas ruas E avenidas O tempo Como o tempo Se encontra Né A evolução Da cidade Os serviços Que vão fazendo A gente vai mostrando Entra pra lá Que eu entro pra cá Meu amigo E é isso Vamos pegar o eixo viário Tá sendo mais viável Essa rua aqui Tá complicado Por conta de trânsito Estacionando Um lado Do outro Já tá na hora Da prefeitura Vim aqui Colocar Se tiver de colocar Estacionamento Só de um lado Né Porque é complicado A rua é estreita É trânsito É mão dupla E a gente Esse horário Principalmente De dia Da tarde Acaba ficando Bem complicado Aqui Muro Do quartel Aí Esse é o muro Do quartel A gente vai passar Aqui pelos fundos Pela O eixo viário Né E vamos embora Manda aí um abraço Ao Eduardo Pérez Na BR Nosso Nosso colega Aí no Youtube Que também faz Vídeo de rua Lá Em Natal Se você quiser conhecer Também um pouquinho De Natal Vai lá no canal Do Eduardo Pérez Na BR Que ele estará lá Assim como eu Gravando vídeo De rua Mostrando a cidade Como ela é De vez em quando Mostra alguns pontos Turísticos Assim como a gente Mostra aqui também E se você quiser O Eduardo Ele faz vídeo De carro também Tá Se você quiser Conhecer um pouquinho Fortaleza Vale a pena Porque eu tenho Uma indicação Top Conheça lá O nosso Amigo Coloca aí Na busca Do Youtube É Anastácio Vlog Anastácio Vlog Conheça lá Esse trabalho Incrível Que ele faz De bike Tá Ele grava Vídeo também Vlog De rua De bike Eu gosto Do Vlog Do vlog De bike Porque ela é mais lenta A passagem pelas coisas Ela se torna mais lenta Então dá pra você Contemplar mais 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 coisa Pela cidade Uma coisa é quando eu passo Bem devagarzinho Como agora aqui Que eu tô Acelerando o carro E outra coisa é quando eu tô Numa avenida Que eu vou A 60 A 80 Né Numa pista Então assim É muito mais Você consegue ver Apreciar muito mais coisa Quando você vai devagarzinho Então a bike É ideal Na verdade O ideal É a pé Né Que aí sim Vai bem devagarzinho Vamos entrar aqui Pra gente continuar Pelo eixo viário Porque se eu for Pra Fernandes Lima Ali Esse horário É complicado Pessoal Desculpa aí Porque eu tô gripado Tá É No outro vídeo Eu vi que eu também Tava assim Fungando Né Mas é porque Gripe Você sabe Não tem como O nariz Fica entupido E a defesa do corpo Do ser humano É essa mesmo Nem toda hora A gente pode Tá Suando o nariz Né E se suar Vai fazer o mesmo barulho Aí Pior Mas é isso Pessoal Mesmo Meio adoentado Aí Tô Tô Indo Trabalhar E mesmo Desse jeito Adoentado Eu tô Fazendo conteúdo Pra vocês Porque A gente tem um compromisso Com a galera do canal Que estão sempre aqui Com a gente Eu vou deixar esse vídeo Longo hoje Porque eu sei que tem muita gente Que gosta de vídeo longo E eu vou deixar esse vídeo longo Pra vocês Qualquer coisa Vocês falam aí Se gostam Se não gostam De vídeo longo Fala pra mim aí Que aí eu vou fazendo Mais opções De vídeo mais longos Combinado assim? Então a gente já tá chegando aqui Já tá chegando O bairro do farol Aqui ainda é pitanguinha Mas já estamos bem perto Do nosso destino final E vamos Simbora Tá aqui Aquela Aquela rua Atrás do Palato Tô atrás de bom preço Aqui do farol Tá aqui A avenidazinha Dos fundos Do palato É uma avenidazinha Cheia de curva Estreita Mão dupla Mas que quebra Um galho danado Aqui Porque A gente consegue correr De lá no trânsito Da Fernandes Lima Vem pra cá E às vezes O negócio Dá certo Já estamos aqui Já estamos aqui Já bem próximo Da saída Pra cair Dentro da Fernandes Lima Olha Ele vem devagar Rapaz E é isso Vamos Tacar a marcha Aqui Que a gente Chega Já Já tá Aí na frente Deixa eu ir pra cá Pro lado de cá Porque se eu ficar ali Lá na frente Vai ficar aquele nó Todo mundo querendo entrar E tal Então o cara Tem que se organizar Antes Pensar antes Já vai aí Deixa eu ver Quantos minutos De gravação Pra vocês De conteúdo Já vai 19 minutos Vai pra Os 30 minutos Já Semáforo abriu Vamos embora Já saímos Aqui em frente A Em frente A A escola Santa Bárbara E agora Enfrentar o trânsito Que o pior trânsito Que a gente enfrenta É esse aqui Daqui Até lá A Dom Antônio Brandão Que é nas proximidades Lá do Hospital Unimed Que é ali Nas proximidades Onde eu trabalho Do Colégio Marista É Do Ministério Público Da União Então é isso Ó Começa daqui Ó Também que A descida De lá pra cá Foi rápida Né Aí compensa Quando a gente Chegar aqui Que dá Demora um pouquinho Compensa Mas é incrível Como a gente consegue Descer É Gastando aí Uns 30 minutos 40 minutos Até aqui E aqui Você acaba Daqui Dá o que? Dá um quilômetro Um quilômetro e meio Dá um quilômetro e meio No máximo Não dá isso Dá um quilômetro Pra onde eu vou parar o carro Às vezes o cara As vezes o cara passa 15 20 minutos aqui Nesse Vai e volta Anda e para Anda e para Praça Centenário A gente está na Praça Centenário E vamos que vamos Vamos tocar a marcha Pra frente Vamos embora Porque Já está na hora Deixa eu ir por aqui Pelo canto Eu não gosto De ir por esse canto Não Porque aqui É justamente Onde a galera Se organiza Pra entrar Né Aí eu gosto De ir Mais pelo lado De lá Deixa eu Entrar aqui Deixa eu entrar Aqui nessa brechinha Que essa brechinha É pra quem vai lá Pro centro Aí anda mais Eu quando chego Ali na frente Eu não entro Na área de escola Se tiver ruim Eu já passo direto Então por isso Que eu gosto demais De vir por esse lado Já estamos aqui Passando É Da Praça Centenário E agora Nos aproximando Da Praça Sergipe Ó O trânsito está travado Aqui ó Se tiver ruim 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 Eu passo direto Ó Tá parado Eu não vou passar direto Porque eu vou direto Aqui Eu vou entrar aqui Mas eu vou passar direto Dessa primeira rua Que é a rua que eu entro Eu vou direto Eu entro na outra Porque essa daí É a rua de saída De colégio Aí só Deus E olha o que o ônibus Fez agora O ônibus como é um carro grande Precisa abrir Pra poder entrar na via Já entrou Tá tudo certo Tá aqui nessa rua Deus me livre Entrar Ó Chega Tá tudo travado ali Aí eu vou Aqui na frente E entro E entro Entro aqui ó À esquerda Pego a via A tomada de espíndola Subo Porque essa hora aqui Tudo é Infernizado Por conta das escolas Não tem jeito Aí eu pego aqui Subindo Novamente E entro ali Depois do posto Que até o ideal Seria eu descer Até Eu marquei bobeira Era pra eu ter subido Era pra eu ter descido Mas também ali embaixo Tá um serviço Que tão fazendo ali De repente Tá tudo travado também É melhor nem ir né Agora tem que passar Pro lado de lá O problema agora Passar pro lado de lá Aí tem que ir se organizando aqui Um vem pra cá Outro vai pra lá Esse trânsito É realmente Muito ruim isso aqui Isso aqui Pra o carro que tem visão Você ainda consegue Mas um carro que é fechado Na lateral Pra você entrar nessa via aqui Não é fácil não Deixar a galera Se organizar E ir pra frente Pra gente entrar lá Tá complicado Como vocês estão vendo aí Lá tá complicado Aqui também É horário de escola Pessoal Horário de escola Já vou perdendo aqui Cinco minutos já Dali dá pra centenário Pra cá Cinco minutos Eu gasto dez minutos Doze minutos Do Antares Do Antares Até o Ó E ainda tem a galera Que vai Apertando Apertando Mas é assim né Chegou uma hora Que o trânsito Fica Desorganizado E aí A galera Vai fazendo O que pode Vamos entrar aqui Do lado Do posto Urg� Ó Pelo Lés Ó Pelo E é isso, pessoal O trânsito vira, né Um caos Quando você chega aqui Nessas proximidades Então Você tem que ter muito Muita paciência Porque você sai cedo Mas Chega nesses pontos De De trava E não tem jeito Pessoal, vou Encerrar por aqui Agradecer a vocês Tá certo? O vídeo ficou longo Vou tentar subir ele agora Se a internet estiver boa 27 minutos de vídeo Tem gente que gosta De vídeo longo E a chuva começou agora Caiu uns pinguinhos Como eu já falei Eu acho que vai chover A previsão Do Instituto de Metrologia De Alagoas Da Secretaria de Recursos Hídricos Informa que A previsão de temporal Em Alagoas Inclui Maceió Também Dentro do mapa E é uma chuva Que Pelo que eu observei É uma chuva Que ela não Ela não só vem Com influência Oceânica Ela também vem Com influência É Da parte terrestre Ou seja Do continente Então isso Às vezes acarreta Grandes Grandes Temporais Tá? Às vezes Isso aí Ajuda Ajuda ainda mais A o temporal Ser Ser Digamos assim Intenso Porque junta Geralmente junta aí É As frentes Que vem do continente Com a oceânica E aí O que se observa É Fortes temporais Tá certo? Eu não sou Meteorologista Mas Sou professor De Geografia E a gente Conhece um pouquinho Das Ações da natureza E Da pitaco Maravilha Grande abraço A todos Fiquem todos Com dentro Já cheguei aqui No meu ponto Final Praticamente E Só tenho a agradecer A vocês Pela oportunidade De estar comigo Viajando Vinte Trinta minutos Digamos aí Quase trinta minutos É Aqui Com a gente Tá certo? Vou deixar Dar trinta minutos E vou Encerrar Exatamente Em trinta minutos De vídeo Tchau pessoal Zerou Trinta minutos De vídeo Longo Pra vocês Não esqueça De deixar aquele like Tá certo? De compartilhar Esse vídeo E deixar seu comentário Um grande abraço Fiquem todos com Deus Tchau pessoal Tchau pessoal